Alô, que é a esperança? Alô, cadê? Vico, chulimão, cadê? Vou navegar, eu vou, eu vou E nesse rio, amor, amor De velha esperança Vamos alvar no pé De ali asalto, nosso povo que tem pé Vou navegar, eu vou, eu vou E nesse rio, amor, amor De velha esperança Vamos alvar no pé O meu agrante da cidade que tem pé Orgulhosamente, Vila Esperança vai passar Hoje é a caberica, o Zuno e o Mocomel Oh, é a cidade de Congonhas O meu agrante, a cidade vem cantar Hoje lá na praça E hoje é a gestão Nossa, é a cidade dos profetas Vem cantar Hoje é a hora De Congonhas O meu agrante, o povo vem cantar E a cidade na Elias Carnaval Na batida do tambor Oh, oh, oh É Congonhas e Santana Do agrante, o patrimônio vem cantar Oh, e lá na praça Da Elias e Adalto Na batida do tambor Oh, oh, oh É Congonhas e Santana Do agrante, o patrimônio vem cantar E o nosso povo e agora vem cantar Congonhas e Santana do agrante E o nosso povo viajando a Maria Fumaça Hoje o nosso povo e agora de Congonhas e Santana E do agrante O meu agrante O meu agrante De velha esperança E a cidade E agora vem cantar Gloria O meu agrante Na avenida É de Congonhas e Santana E do agrante Sou de meu agrante Vou navegar Eu vou, eu vou E nesse rio Alô, amor Sou de velha esperança Com samba no pé Delias alto que é a cidade que tem pé Vou navegar Eu vou, eu vou E minha esperança Eu moro a mão Sou minha esperança Com samba no pé Com meu agresse da cidade que tem pé Orgulhosamente Alemão é com mel Hoje da cidade E agora vamos lá Sou cidades profeta E o nosso povo E agora vem cantar Não, não, eu de Congonhas Satana do agresse Hoje o nosso povo E agora na avenida Vem cantando A Elias e o nosso povo E agora vem cantar É de Congonhas e Minas, Ceará A batida do tambor Oh, oh, oh É de Congonhas e de Santana Do agresse Nosso povo canta E o nosso povo E agora na Elias Na batida do tambor Oh, oh, oh É Congonhas e de Santana Do agresse Nosso povo O nosso povo e o nosso povo E agora na Elias E agora na Elias Com o Congonhas e Maria Na fumaça E em Congonhas Na Santana do agresse Hoje o nosso povo E o povo em cantar E a cidade E vem cantar E com o Congonhas De Minas, Ceará O nosso povo E a cidade de Congonhas Glória O nosso povo de Congonhas É de Santana do agresse É patrimônio É cidade dos profetas Vou nadar Eu vou, eu vou E nesse rio Rabo A cidade de Maria